Fala galera municinária, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, rapaziada, como vocês viram no título do vídeo, a gente vai gravar um vídeo, rapaziada, tipo, vai ser muito legal, vai ser muito emocionante, rapaziada. Tipo, a primeira vez que eu vou estar indo é um aeroporto, rapaziada. Isso mesmo, tipo, eu nunca fui em nenhum aeroporto, nem aqueles coisas de helicóptero, que não sei o nome, aqueles coisas de pouso, nunca fui em nenhum deles. E, tipo, a minha tia falou que lá a gente consegue ver os aviões, tipo, bem de perto, os aviões passam por cima, assim, é um bagunho bem louco mesmo. Rapaziada, se vocês gostam desse vídeo louco, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se vocês não tiveram inscrito. Clicar no sininho de notificação pro YouTube, tá sempre enviando vídeo pra vocês. Também não esqueça de clicar o sininho, desativar de novo e ativar de novo pro YouTube, tá sempre avisando vocês, porque o YouTube tá com essa agora de não querer enviar vídeo pra mais ninguém e tá ferrando pra nossa vida. Também não esquece de deixar 5 e 10 de vídeos aí no comentário, rapaziada. Eu vou tá fazendo todos, vou tá deixando o like em todos os comentários de vocês, todos que deixarem aí nos comentários. E também, rapaziada, se vocês deixarem o canal de vocês aqui na descrição, se inscrever no canal, eu vou tá me inscrevendo em um canal de todos vocês, rapaziada. Pra deixar o link, eu me inscrevo de vocês e vocês me... tipo, e vocês se inscrevam no meu, rapaziada. Vamos retribuir, eu também tô participando de bastantes grupos de retribuir inscritos, eu se inscrevo no canal deles, se inscreve no meu e pá. Então, rapaziada, eu vou deixar vocês com aquele videoclipe, a gente indo pra lá e depois eu explico pra vocês direitinho lá, e vou deixar vocês com aquele videoclipe em 3, 2, 1... Oh, you make me wanna talk back, talk back to you, say you say you like that. If I hate you, then I'm someone new, baby, but you know I never will, no. So I choke you down just like a pill. Oh, yeah. I'll take you like a pill. I'll take my pill, pill, pill you like a pill, 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 pill to get my pill, 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 no, 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 do me in the worst way. Don't let me sleep, never say you're sorry, oh, maybe I'll leave, baby, but you know I never will, no. So I choke you down just like a pill. So, rapaziada, a gente já chegou aqui no aeroporto. Rapaziada, a gente já chegou, tipo, mais ou menos aqui no aeroporto, tá ligado? Como vocês viram, que eu tinha deixado aquela take pra vocês, rapaziada. Aqui, tipo, tem um motor de avião, rapaziada. Tipo, aqui, ó. Aí, rapaziada, vocês podem ver, tipo, é um motor, tipo, eu não entendi de motor de avião, mas, tipo, não é de plástico, rapaziada. Ele é todo de ferro, ele é, tipo, um motor mesmo, olha só. Olha só, rapaziada. Todos os detalhes. Olha. Todos os detalhes aqui, ó. Olha só, rapaziada. Rapaziada, esse motor aqui, um motor desse daqui de avião, ele tem, deixa eu olhar direitinho aqui, ele tem 18 cilindros e ele tem 3.400 HP. Rapaziada, tipo, pra quem conhece o motor, tipo, isso é muito, 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 muito. Bom, o negócio aqui, não tão importante, mas tá bom não passar batido, vou mostrar tudo pra vocês, todos em detalhes. Rapaziada, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, só que, tipo, aqui, não dá pra entrar. Aqui, ó, aqui tem vários motores de avião e pá, só que, como tá fechado, ele só abre sábado e domingo. Olha aqui, rapaziada. Aqui tem vários motores, lá tem mais motores, só que eu não sei se vai pegar por causa do reflexo lá, ó. Olha lá, rapaziada. Marco. Rapaziada, olha esse avião, rapaziada. Cara, é muito top. Olha isso, rapaziada. Só a gente poder ficar, olha como. Tô embaixo da hélice, rapaziada. Olha aqui, ó. Nossa, top. A gente tá embaixo da roda do avião. Olha o tamanho desse troço. O tamanho de suspensão. Caralho, ó. Agora vou mostrar ele todinho pra vocês, rapaziada. Olha o tamanho. Vou tentar dar um 360 nele. Lá a janelinha, pelo menos que não dá pra entrar lá dentro dele. Não é bastante top. Olha aqui, rapaziada. Tipo, é tudo bastante bonito, tá ligado? Aqui tudo tem explicação. É tudo... Tudo aqui tem explicação, rapaziada. Tipo, tudo bem planejado. Tipo, as pessoas vão ficar sentadas aqui. Ah, tudo. Os aviões passam ali. Tipo, ali é o aeroporto, rapaziada. Os aviões vêm pra pular. Quem sei. Olha, rapaziada. A gente deu mais uma volta. Olha isso. Olha essas rases aqui. Que bagulho louco. É por aqui que eles viram um avião lá. Sei lá também. E, rapaziada. A janela. Só que, tipo, não dá pra entrar. Porque ele é só uma carcaça ainda. Tipo, não dá pra entrar lá dentro. Mas olha que top, rapaziada. Olha só. Tem mais. Ó, top. Vamos fazer propaganda do avião porque é top demais. Na moral, tipo, esse aqui foi o lugar mais bonito que eu já fui em toda minha vida. Olha isso, rapaziada. Tipo, é tudo bem... Sei lá, é tipo... Tudo... Sei lá, parece que é tipo... Que é outro país, tá ligado? Sei lá. É tudo diferente. Olha, rapaziada. Olha essa carruagem de pipoca, rapaziada. Aquela carruagem de pipoca. Olha tudo aqui hoje. Toda aquela árvore. Tudo aqui, rapaziada. É tudo lindo, tá ligado? Tudo. Lá, as crianças brincando. Aquele avião enorme. Olá, tá ligado. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau.